Música 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 O que é que é que é que é que é que é? Fui, eu não fumo, fumo! Fui, eu não fumo, fumo! Eu não ando, filho! Me pioram que eu não fumo ligar! E fumo que eu não escutei pela fé! Fui, eu não perdi! Fui, eu abenço a tua visão! Eu não fumo! Eu não fumo que o que é que é que é que é que é que é que eu não fumo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.